Fala galera inscrita no canal do Ronan, tudo bem com vocês? Ronan Ramos aqui para mais um vídeo de unboxing e hoje unboxing de uma placa de captura HDMI USB. Para que serve a placa de captura? Para você gravar ou transmitir ao vivo o seu Xbox, o seu Playstation, o seu, sei lá, aparelho de DVD ou a sua câmera externa, a sua câmera filmadora, você pode ligar ela pelo HDMI nesta placa e transmitir ao vivo aí para o YouTube, Twitter, enfim. A plataforma que você quiser aí através do OBS. Então eu comprei essa placa no Mercado Livre, mais ou menos 20 dias atrás, chegou muito rápido pessoal e hoje eu vou fazer o unboxing aqui para vocês da placa de captura HDMI USB. Amigos, agora é a hora do unboxing da placa de captura HDMI do Mercado Livre, beleza pessoal? Eu paguei muito barato nessa placa aqui, depois eu vou fazer um vídeo testando ela e também vou disponibilizar aqui no canal do Ronan. Bora abrir esse pacote aí e unboxing é uma coisa que eu gosto muito pessoal de fazer, hein? É bem bacana, vamos aí. Vamos lá galera, deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui, não. Essa placa veio da China, demorou em torno de 20 dias, tá? E eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha eu estou tendo muito problema com entrega do correio, galera. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. O correio diz que sai para entrega, a gente fica aguardando e ele não passa. Aí dali um pouco atualiza o código de rastreio e aparece escrito lá, carteiro não atendido. Só que a questão é, eu tenho câmera de segurança aqui na minha casa, eu sempre confiro a câmera e ele nunca passa, galera. Não sei o que está acontecendo, eu já reclamei nos correios, mas como sempre ninguém tomou atitude nenhuma. É um absurdo e essa placa aqui ela ficou cinco dias aguardando a retirada na agência dos correios aqui da minha cidade e eu consegui hoje só fazer a retirada do pacote na agência dos correios aqui da minha cidade. Então pessoal, vamos lá, abrir aqui a caixinha. Eu falei isso só como desabafo aqui, porque realmente está muito difícil trabalhar com os correios aqui do Brasil. Hora do unboxing então do produto aqui, placa de captura HDMI USB, pessoal. Vamos nessa. Abrir aqui a caixinha. Está aqui, galera. Aparentemente vem o conversor aqui, né? HDMI. Está pegando legal na câmera aí, tá, né? Para USB. Aqui o conector é USB para a cor, né? Padrão USB 2... USB 3.0, perdão. Mas eu não sei não, galera. Eu acho que a porta aqui deve ser USB 2.0. Mas enfim, segundo a descrição, esse conversor aqui é um conversor que suporta a resolução de entrada de até a resolução 4K e ele faz a conversão para vídeo de até 1080p, que seria o padrão Full HD, 60 frames por segundo, tá, pessoal? Então, quer dizer, para você ligar o teu console aí, o Xbox, o Playstation, para transmitir gameplay, fica com uma qualidade bacana, dá uma fluidez legal nos seus vídeos aí, pelo fato dela suportar o Full HD. Deixa eu só colocar um plástico embaixo aqui para aparecer melhor aí a plaquinha. Veio também um CDzinho aqui com os drivers, tá? E um mini manual de instruções aqui. Nem vai usar isso aqui, mas enfim. Aqui deve ter os drivers da placa, tá, galera? Mas geralmente esse tipo de dispositivo aqui é plug and play, ou seja, você liga no computador, ele vai baixar os drivers automaticamente, instala e está pronto para usar. Eu acredito que ele identifique como USB Video, o dispositivo na hora que você abrir o teu OBS, o teu Magix Vegas ou o próprio Premiere para fazer uma captura, né, uma gravação de vídeo aí. Então, esse foi o unboxing aqui da plaquinha de captura HDMI USB. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o valor que eu paguei aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, comenta. Se você quiser trocar ideia sobre placa de vídeo, sobre edição de vídeo, enfim, qualquer coisa, comenta aí que eu vou ter o maior prazer em bater um papo legal com vocês. Fiquem ligados no canal do Ronan. Nos próximos vídeos eu vou postar os testes que eu vou fazer com essa placa aqui para a gente ver a questão de qualidade, se ela é bacana, se vale a pena ou se não vale a pena. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho